Olá pessoal do canal Pedro, tudo bem com vocês? Hoje vai comigo para mais um treino, e hoje eu tenho um treino de perna, né? Porque nós é monstro, e monstro treino a perna também. E claro, hoje eu vou trazer um convidado especial. Tem uma nacionalidade um pouco diferente do que a gente tem acostumado a ver, e bora lá, né? O cara é na hora, o cara é firmeza, foi aqui na academia, fizemos uma certa amizade, e estamos em um treino junto, né? A gente sabe, esse é o Julián, do México, ok? Dando um saludo para o Brasil, do México, da parte de Julián, e aqui estamos dando-lhe duro a os fierros. Isso aí galera, sem mais de logo, bora pro treino, beba água e fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.